O pés no branco parece fraco E as que tem meu peito, diz que eu vou Daqueles que compravam a sua mulher E a ver a malha, eu vou O vento que leva o chapéu de falha Eu bem sou de filho e de pau, Brasil Eu amo tudo que eu sei E como é o único vento que eu dei